Boa tarde a todos, estamos aqui nessa igreja, aqui nesse dia de hoje, agradecendo a Deus pela vida na igreja de Nossa Senhora do Lourdes, nesse dia tão especial, aqui no Sintio Luiz Luiz e Sintio Luiz I, nós estamos aqui mostrando para que vocês vejam a igreja para que vocês vejam como está aqui Então louvando, nós estamos aqui mostrando tudo para vocês através do canal Chica Aliança Aí o fogo, 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 o fogo Pai nosso que estás no céu, santificado seja Vosso grande, per Esse dia tão especial aqui. Mostrando aqui o sítio, sítio Luz. É aqui para que você veja como está esse sítio. A neve está grande. Aqui é a Nossa Senhora de Lourdes. Não dá santa? Nossa Senhora de Lourdes. Nós estamos por aqui. Hoje é o dia de festa aqui em sítio Luz. O que vocês vão ver através do canal Chica Aliança. Muita lavoura. Muita mandioca. Para que você veja. Como estão as coisas por aqui. A neve fechou o mundo. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. Através do canal Chica Aliança. Para que vocês vejam. Estão chegando para a grande festa. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. Como estão as coisas. Tudo bom? Aqui é o sítio Luz. Um sítio abençoado por Deus. Muita gente chegando. Nós estamos por aqui mostrando para que vocês vejam como está. Esse lindo sítio. Agradecendo a Deus pela vida. As motos chegando. Nós estamos por aqui mostrando para que vocês vejam. Muito carro. Esse dia tão especial. Nesse dia tão lindo. Uma boa tarde a todos que fazem parte desse sítio. A todos que fazem parte dessa linda festa de hoje. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. As motos chegando. O ônibus saindo. O ônibus saindo. Para que vocês vejam. Nós estamos por aqui mostrando para que vocês vejam. Como estão as coisas. Nesse dia tão especial. Né? Juntos pela educação. Juntos pela educação. Aqui o ônibus. E vocês estão vendo. Esse lindo sítio. Para que vocês vejam. Ali a pista. A gente está por aqui mostrando. Tudo para vocês. Nessa festa de Nossa Senhora de Lourdes. Segundo os católicos. O dia da Nossa Senhora de Lourdes foi domingo passado. Hoje nós estamos aqui. Nesse sítio mostrando tudo para vocês. Com muito amor. Com muito carinho. Deus abençoe. Sua tarde a todas as pessoas. E morar aqui nesse sítio ruso. Nesse sítio tão abençoado. Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês. Olha aí. Está chovendo. A neve está grande. Nós estamos por aqui mostrando essas coisas lindas. Para que vocês vejam como está. Muita mandioca aqui. Para que vocês vejam. Tanta mandioca aqui no sítio ruso. Quantas e quantas pessoas que hoje estão fora. Que moram aqui nesse sítio. Querido. Nesse sítio abençoado. E hoje estão tudo fora. Nós estamos por aqui mostrando. Para que vocês vejam. Como está. As motos chegando. E a gente estamos já juntos aqui. Nesse lindo dia de hoje. Nesse dia 18 de fevereiro de 2024. Para que vocês vejam. Como está por aqui. Só tenho a agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Uma boa tarde a todos. Com muita paz. Com muita alegria. Com muita felicidade. Deus abençoe todos nós. Em nome de Jesus. Boa tarde a todos. Feliz somos nós. Porque cremos em Jesus. Música